Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Semente E a receita da vez é um molho salgado de pitanga Esse molho é com pimenta A pitanga usada é essa daqui Que após madura ela fica assim, escura, quase preta É uma variedade pouco ácida Ainda não fiz com aquelas variedades que ficam laranjas ou amarelas Pra poder testar o sabor final como que fica Essas daqui é a mesma variedade dessa Só que essa tá menos madura que essa daqui Vamos à receita Pra fazer é muito simples Basta pegar as pitangas Aquecer numa água com as sementes mesmo Após esse aquecimento passar por uma peneira Eu uso uma peneira de inox pra facilitar o processo Após dar essa aquecida na água Extrair a polpa Reservar Fritar uma cebola Ao ponto de ficar dourada Mas um dourado claro Não um dourado escuro E nem que a cebola fique muito clara, muito branca Juntar um tomate picado Eu uso aquele tomate tipo saladete Eu acho que é italiano Alguma coisa assim Aqueles tomates que não são muito ácidos Eu dou uma refogada junto com a cebola O alho Os temperos eles são opcionais A pessoa pode colocar o que quiser ali nesse refogado Após dar essa refogada na cebola e no tomate Acrescenta-se a polpa da pitanga Deixa apurar um pouco Ou até o gosto, né? Porque assim, os molhos quanto mais a gente apura Mais durinho eles ficam Mais consistentes, né? Esse é o termo Após refogar tudo junto Leve ao liquidificador com uma pimenta Do seu gosto Eu usei nesse molho aqui Apenas uma pimentinha Pequena Para que o molho não ficasse muito picante Mas Quem gosta de um molho bastante ardido Pode acrescentar mais No caso aqui Essa receita que eu estou passando É uma sugestão de consumo da pitanga Mas os ingredientes a usar Eles são opcionais No caso as plantias Uso também um pouquinho de sal E um pouquinho de açúcar Bem pouquinho de açúcar Para dar uma realçada no sabor E após finalizar a liquidificação Eu coloco um pouco de azeite cru Pode ser o de oliva ou o de soja Como podem ver aqui O azeite fica aparecendo por cima Isso aqui é azeite cru Esse molho vai muito bem para comer Com salgados Com arroz e feijão Com torradas Com pizza Com pizza isso aqui fica perfeito Pois junta esse sabor com o queijo Fica muito bom Deixa eu ver se eu lembro de mais detalhes Aqui para passar Outra coisa que fica bom também Após a finalização Após a liquidificação do molho É colocar ervas finas Nesse daqui eu não coloquei Mas pode pôr ervas Tipo aquele chamichouro E tem o Cebolinha desidratada Salsinha desidratada Esses tipos assim de ervas Que dá um sabor especial no final Então essa foi a receita da vez Quem gostou aí da sugestão E puder compartilhar Eu agradeço E em breve teremos novas receitas Com esses ingredientes assim Pouco conhecido Eu digo que é pouco conhecido Pois não faz muito tempo Que eu faço esse molho de pitanga Antes eu apenas consumia pitanga in natura Depois que eu descobri esse molho aqui Eu faço sempre Após esse molho estar pronto Eu coloco num vidro E deixo na geladeira Aqui já durou até uma semana Eu nunca faço grandes quantias Então fica aí a dica Pra quem quiser fazer E se alguém fizer E puder me dizer o que achou do molho Eu agradeço também